Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2169 Pronto a sábado 2169 de hoje Sábado 29 de dezembro de 2012 Vamos ao manifesto No caderno de mulher Pronta para brilhar Você vai saber a respeito da musa do Caldeião do Hulk E Karen Conruzan Sem carro velho nas Olimpíadas Rio vai renovar toda a frota de táxi até 2016 As 7 maravilhas da paz Na reportagem na semana O Rio em forma de aquarela Você vai saber a respeito da beleza Dos muros Pavão Pavãozinho e do Cantagalo Ou os muros Pavão Pavãozinho e Cantagalo Essas outras notícias de capa de um dia Você vai saber junto com algumas notícias Sétimo Cuxico com a piadinha do dia E o Jornal do Mundo começa Agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás Meu corpo Nunca esquece Hidra Mais Uma experiência Inesquecível Inesquecível Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Tonterias Caixa Para a sorte Todo mundo é igual Um chiclete conheceu uma chicletinha Eles se casaram E tiveram dois chicletinhas Eixas cresceram Eles se casaram E tiveram oito chicletinhas Qual é o nome do filme? Não sabe? A família Adams As notícias, por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais gante do dia Sem carro velho nas linguilas Iva renovar toda a frota de táxi Até 2016 O governo do estado Anuncia a isenção de ICMS Na compra de novos veículos Lei beneficia 37 mil motoristas autônomos De empresas ou cooperativas Detragem na página 24 mil motoristas autônomos No jornal Tia Na página 8 Na coluna de Léo Dias Especial Domingos Montanher E Cleopis São vistos juntos na vida real Na página 3 No caderno ataque Artilheiro chileno do Napoli Bargas Pode ir para o Flamengo No caderno de mulher Ponta para brilhar Na capa do caderno de mulher Musa do cadeirão do Hulk Karen com Ruzan Elege branco E dourado para a virada Na reportagem da semana As 7 maravilhas da paz O rio em forma de aquarela No encerramento da série As 7 maravilhas da paz Conheço a beleza do Pavão Pavãozinho E do Cantagalo Comunidades que mesclam culturas E tem visuais únicos De Copacabana e da Lagoa Ganha e pôster do Morro da Babilônia Outra maravilha de cenário do rio Detais nas páginas 6, 7, 14 e 15 Do seu jornal dia E agora As notícias do site O Fuxico Rafael Cortez Aparece de cueca Na sua despedida do CQC O programa foi gravado E foi exibido Na quarta-feira passada Rafael Cortez Ainda não começou a bater cartão na Ecor E pagou seu último mico Como repórter do CQC da Band O apresentador Oscar Filho Mostrou em seu Facebook Na tarde de quarta-feira passada Uma foto em que seu colega Aparece com uma cueca de voz estranha E avisa que este foi o último figurino dele Antes de ir embora E avisou que este foi o último figurino dele Antes de ir embora Na última aparição do Rafael Cortez Como integrante do CQC Você viu na Band Como esteve Vergonhinha alheia Não? É que assim Adaptei É porque estava escrito assim Na última aparição do Rafael Cortez Como integrante do CQC Veja como ele está lá Vergonhinha alheia Não? O repórter Será o apresentador Da versão brasileira Do Got Talent Que aqui no Brasil Vai ganhar o nome de Got Talent Brasil O mesmo programa Que despontou Susan Boyle Para o sucesso na Inglaterra Para seu lugar no CQC A Band convocou Dani Calabriza Que assinou o contrato Na última quinta-feira Dia 20 O programa especial Do CQC Que foi exibido Excepcionalmente Na quarta-feira Dia 26 Mostrou um compacto Com os melhores momentos Do ano do programa Houve uma homenagem especial Aos 5 anos de Rafael Cortez No programa A atração foi gravada Há cerca de 10 dias Segundo a assessoria Da Band Já que todos os integrantes Estão em férias coletivas Muito bem Muito bem Muito bem Cartunista Maurício Ricardo Ganha privilégio Na Globo Só um instantinho Aqui Daqui a pouco Algumas Vamos lá Vamos lá Ao lado do pai Pedro Leonardo Volta a cantar Essa foi Sua primeira apresentação Após grave silêncio de carro Um dia muito especial Para dois ídolos Da música romântica Passados os sete meses Do acidente Que o deixou Entre a vida e a morte O cantor Pedro Leonardo Cantou pela primeira vez Ao vivo Ao lado de seu pai Leonardo No domingo No Faustão Deste domingo Dia 23 Juntos Pai e filho Relembrando o sucesso Como Não aprendi a dizer adeus Talismã E pense em mim Questionado pela primeira dor Sobre a mudança De sua vida Após o grave incidente Pedro Leonardo Diz que aprendeu A dar valor Às coisas Que antes Considerava pequenas Minha cabeça E meus valores Mudaram Coisas que eram comuns Hoje Importam demais Hoje Junto com meu pai Abraçando ele no palco Agora é uma coisa gigante Ressaltou Durante uma entrevista Pedro prestou Uma homenagem ao pai Dizendo que o nome De seu próximo filho Será em sua homenagem Era para ser uma surpresa Mas vou dizer agora Meu próximo filho Vai se chamar Leonardo Sempre muito sincero O Faustão Silva Confessou estar surpreso Com a aparência Do jovem cantor Sinceramente Eu esperava Que você fosse entrar No palco de cadeia de rodas Diz seu apresenta Leonardo comentou Durante o programa Que não acreditava Que o filho Ia sobreviver E que já estava Preparado para o pior Ao relembrar Os momentos difíceis Que viveu Após o acidente Com o filho Leonardo Confessou Que chegou a pensar Que ele fosse morrer Quando o Pedro Chegou ao ser libanês A pressão estava Zero Quase morta Mas depois de algum tempo O Pedro voltou Com essa lição Provemos mais uma vez Que Deus existe E a fé é maior que tudo Isso aí O Pedro Viu Quando voltava Quando voltava de um show Em Uberlândia Minas Gerais Ficou internado Por 81 dias Sendo que 30 deles Em coma E teve parada cardíaca Superada a fase Mais crítica Ele recebeu alta Em 9 de julho Quando pôde voltar Para casa Ainda hoje Ele segue com Tratamento de fisioterapia Musicoterapia E fonaudiologia Quanto aos shows Ao lado do Sobre um Tiago Ele pretende voltar Aos palcos Em 2013 Agora sim Cartunista Maurício Ricardo Ganha privilégios Na Globo A estreia Da 13ª edição Do BBB Consaga o artista Na emissora Carioca As charges E animações De Maurício Ricardo Já fazem parte Da dinâmica Da bibliografia E na 13ª edição Que começa em janeiro O mundo cartunista Segue garantia Maurício Ricardo Que até trabalhava Apenas por obra Ou seja Depois de São BBB Assinou um contrato De 3 anos Com a Globo E com privilégios A assinatura Do contrato Artista Sinaliza Que a atração Ainda tem vida Longa na emissora Nascido Na Baixada Fluminense Maurício Ricardo Foi criado Em Uberlândia Minas Gerais Além de desenhista Ele é baixista E jornalista Ele também faz charges Para o Mais Você De Ana Marília Braca Com doença degenerativa Guilherme Caran Segue isolado E depressivo O ator Passa os dias Numa cadeia de roda Sobre os cuidados Do pai Afastado da TV E dos amigos Desde 2005 Guilherme Caran Segue tratando De uma síndrome Neurológica Denominada Machado Joseph O problema É editário E veio da mãe Do ator Um irmão de Guilherme Faleceu Vítima da síndrome Que compromete América É gravado Pelo cantor Fabio Stella A vinheta América Que originalmente Foi gravada Para a Rádio Globo Bom Bomba Ex-cunhado Diz que é pai De filho De Britney Spears Christopher Fredeline Contou que Dormiu com Britney Enquanto ela Era casada Com Kevin Britney Spears Pode sair Maus lençóis Com relação A paternidade De seus filhos Christopher Fredeline Irmão de Kevin Fredeline Disse a um juiz Que manteve Relações sexuais Com a cantora Enquanto ela Era casada Com seu irmão As informações São do site Radar Online Como se não bastasse A acusação de tradição Christopher Também afirmou Que é pai De Sean Preston Filho mais velho Da cantora Segundo o site Ele entrou Com uma ordem De restrição Contra Britney No último dia De 18 de dezembro Acusando-a De roubo Chantagem E assédio Entre outras acusações Christopher Afirma que Britney Roubou-se O cartão de crédito Ao buscar os filhos Na casa de Kevin Britney Também é mãe De Jaden James Com o roubo Do cartão A cantora Teria gasto Cerca de 4.500 dólares Com o equivalente A 9.000 reais Britney Disse que Eu Que eu Tinha um pênis pequeno E chantageou E afirmou Que se eu contasse Para a polícia Que ela tinha roubado Meu cartão de crédito Ele ia contar A todos Que eu era O verdadeiro pai De Sean Preston E não Kevin Afirmou O irmão de Kevin Confesso Que dormi com Britney E eu sou o verdadeiro pai Mas o público Não precisava saber disso Finalizou E a última Em cima do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Justin Bieber Quer deixar de fumar Com a ajuda de um hipnólogo Ellen DeGeneres Colocou o cantor Em contato com o terapeuta Paul McKenna Poucos sabem Que Justin Bieber Fuma Mas o garoto De 18 anos Está decidido A abandonar Este vício cruel Com a ajuda De um terapeuta Hipnólogo Que foi Que lhe foi indicado Pela amiga A apresentadora Ellen DeGeneres Uma fonte contou Que Ellen Colocou Bieber Em contato com Hipnoterapeuta Paul McKenna Que é quem está Ajudando Que é quem está Ajudando Justin Bieber Em seu tratamento Para deixar o cigarro Ele está muito Agradecido por Ellen Que está Resgatando o outro Disso Ele está determinado A conseguir seu objetivo Diz uma fonte Muito bem Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2169 De hoje É Sábado 29 de dezembro De 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê Tô aqui Melhor dia da tua vida Abençoada e abençoada A cobertura angelical Contigo Assim é Aba pai Porque em breve Nós aqui Seremos transformados De corpos Carnais corruptíveis Em corpos imortais Radioativos Incorruptíveis Fui De corpos imortais E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti